e fala galerinha beleza está de volta com outro blog novamente mais uma praia aqui a praia do bonzaguinha aqui na cidade de são vicente a gente vai mostrar esse trechinho aqui no dia de hoje vamos lá Se inscreva no canal. 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 É isso aí galerinha, a gente está encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Então valeu, até o próximo vídeo.